Não, tem aberta no chão, tem aberta no chão caixa de munição Que que é isso? Que que é isso galera? Aí ó, aí embaixo, tem aberta Lá de trás, tem sniper lá atrás Lá, sentido caixa d'água Eu subi, eu tô subindo, vou pegar um Caralho mano, que porra é essa? E aí, tô contigo Foi esse maluco então Ai caralho Dei um Porra, tem um Ai me salve aqui, me salve aqui Caralho, quase que eu morro Ele pulou, ele pulou Mas o filho da puta do sniper voltou Deu uns tiros nele, ele foi embora Aí agora ele voltou Ah, aqui, 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 aqui Peguei O que chegou eu peguei, falta só o sniper lá no fundo Ainda tá lá Que tá indo e voltado Minha mina que eu deixei lá Ainda não explodiu não hein Ai Ai, como é que não explodiu Eu não percebi não Caralho Me deletou Me mato Ah, K47 Porra, que deletou Caralho Perdo do caralho O maluco quer namorar contigo Grima Oi Perdeu a cabeça O pior de tudo Com a minha arma A minha sniper Que sniper Quem é que puxa Ah, ele pegou teu sniper Não, já apertei Já apertei Já apertei Em um segundo É um segundo Um segundinho E eu que ainda vou ter que sair com o Black Quando eu me mexer Ele vai me cobrar O bacana já saiu Tá de boa E eu que ainda vou ter que sair com o Black Aguardando mobilização Aproveite para se preparar Porra Quando eu vou trocar com o maluco Taco Taco 2 Molotov Molotov não causa dano de nada Eu acho que causa O cara passa correndo Pegando fogo Cada um foi para um lado Depois os dois se juntaram Fiaram todo aquele fogo De bala em mim De volta Mas aí É igual Sentex É igual Permita É igual faca Se tu acertar direto no cara O cara vai cair E vai morrer Se você não acertar o cara A faca não adianta nada Se acertar na parede O molotov pelo menos Você ainda tira um Dá um danozinho no cara Do cara passar correndo Hora de ir para o Warzone Hora de ir para o Warzone Hora de ir para o Mal bagunça Se Warzone Artoni a Arizona e os caras passearam no fogo Zig Zagueando para um lado e para o outro queimando e enfiando o palo em mim e agora e aí que que seja manda Casa Verde Casa Verde vamos é em CC Verde mas é ali só de sacanagem amarela amarela é já tem já tem porra e aí na porrada de matar o maluco derrubei ele lá também grima se tu levantar já mira nele já mira nele caralho vieram dois brother dois com arma de 120 tiros onde é que os caras acharam essa arma desgraçado e aí no colo do maluco tu mirou nele lá no teto tem dois no térreo o amor ele fez seu filhão né mas ele não fez seu filhão para pegar a bazuca para dar no pé deles eles me escoparam o cara dela dá para cair aí grima aí tem uma tem uma como é que chama cara para a biela copa é isso só não tem arma mas o que é achar 12 de merda é o e aí o e aí e aí eu derrubei um ali lá na rua derrubado lá lá ali olha o boneco meu finalizei o de alguém boa ele mesmo eu to no casarão mas as caras do lado vai me rushar porque me derrubou ta caralho o cara tava do meu lado eu não rio caralho pendurado mano vazei pelos containers nossa senhora só pode ter sido lag o cara me deu dois tiros primeiro arrancou colete azul o segundo me derrubou caralho deve ter sido lag porra me deram matar aqui 2 caralho boa grima caralho eu sabia que ia morrer pro outro eu escutei ele caindo mas vou matar porque não tinha colete tinha nada e aí tá vindo comigo então não é o roxo roxo sou eu caralho 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 maluco maluco Ehehe, ainda dá uma cozinhadinha. Ah, filha da puta, mano. Da onde o telefone? Da onde? Lá da torre, ali em cima. Casarão, né não? Olha, olha como o molotov do cara me ferra. O meu taquei dois. Ali onde? Aí tomei na têmpora. Eu tomei de dois no casarão. Um embaixo e um em cima. Caralho, mané. Um pânico e um dig só. Eu tive que descer. Esse dig foi o que eu derrubei. E ó, arrochou ali, ó. Porra, tomei lateral. Caralho. Escalpi, olha. Tu tava tranquilão pra finalizar o cara. Tipo, vou ganhar a kill. Caralho, ainda falei. Vou matar o cara. Foi bem o cara que matou o nevinho. Tô acompanhando o cara desço. Aí quem me mata é a minha caçada. Ah, caralho, tomei. Caralho, acabei de sair daí. Ali, 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 ali. É? É caixa ali? O que que vocês... Meu corpo, meu corpo. Tem morreu? Peraí, peraí. Deixa eu ver como eu consigo te ajudar aí. Eu paro. Caralho, eu tinha acabado de sair daí. Só mirar. Só mirar. Só mirar não, não, não. Muita gente. Não, não falei que não tem. Não, não, falei que não tem. Era só pra mirar. Ah, mas eu já tinha muito. Aí eu já tava tomando do paraquedas. E é o cara da caçada ainda. É a porra da caçada junto... Aí, se fuderam. O dig só foi lá agora. Mas é o cara da caçada ainda. Nossa caçada, é. Até agora. Dá pra cair na caixa, mano? É, aproveita, cara. Aproveita. Dá o caralho. Não, tem que ser agora, ué. E agora tem que rolar uma... Uma ajuda aí na janela aí. Aí entrou. Entrou pela porta daqui, ó. Entrou por essa porta. Matei um embaixo. Tem mais dois aqui. Ataque. Ataque. Vai tomar no cu. Passei pelos caras, mano. Caralho. Eu tô muito explodido nesse jogo. Vai explodir na tua mão, Grima. Já, já. Jack 12 de fogo. Ô, Grima. Tu viu o que os caras fizeram? Que botaram uma Claymore nessa porra? É. Interessante. Moleque, botaram em cima e tacaram. Aí o... Aí o... Só de chegar perto. Só de chegar perto. Caralho, muito louco. Muito louco. Explode a Claymore com isso. Aí esse bando de lixo tá tudo de... De escopeta, cara. Esquece essa caixa aí. Nessa caixa não, mano. Acabou de entrar um cara aí, Grima. É, mano. Na boa. Eu acho bom a gente recomeçar. Entendeu? De pensar a vida. Peguei a caixa. Peguei a caixa. Peguei a caixa de novo também. Vou prisão, vou prisão. Caralho. Só de 12 deu um retardado. Só de 12 deu um retardado. Eu não pego um cover, mano. Todas as horas que eu viro a esquina eu pego um tiro no pé antes. Caralho. É, não. Ficou um tiro no peito. Caralho. Ah, o meu ele teve que dar 4 tiros de Jack 12 pra matar, porra. O meu eu vou depilar antes. Não. Não vou te ferir muito. Não vou te ferir muito. Não vou te ferir muito. Muito pelegrança. Então, como eu já sei que eu vou me fuder, eu vou me depilar antes. Oi, filho da puta. Olha, olha como é que esse jogo é. É, acho que Grima. Acho que não adiantou. Esse jogo ali é um lixo, mano. Caralho. Esse jogo é um lixo. Caralho. 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 Peguei minhas armas do chão, e eu morri Como que ta nossa casa ai? Apor nunca mais lá. Caralho. Tá rolando um tiro aí na casa do lado. Como é que eu consigo pular daqui e lá? Não consigo, né? Caralho. O cara tá aqui do lado, Grimo. Tá aqui atrás da gente, galera. Tá atrás da gente, galera. Tá atrás da gente, galera. Eu escutei tu falando. Só que eu virei o cara que pulou. Quantos são? Dois. Escopeto e stun, caralho. O cara vê se tem que fazer o quê? Tem que morrer, né? É, os caras são retardados. Exatamente, o cara tá de Jack 12 que é automática e stun. Exatamente. O cara não tem capacidade de mirar no cara se movendo aí. E o Grimo esperando. Indo, Grimo. Vamos voltar mais rápido agora. É o R10, R10. Ah, não. Eu mori. Ah, é de 12? Agora o amigo dele. Tá lá. Achando que eu tô ali. Não tô mais. Enganei. O amigo dele foi pra cá, tá, galera? No radar. Contrato de busca por suprimentos marcados. Caralho. Ah, lógico que eu que vou morrer. Vai marcando. Você colete, cara. Vai marcando. Vou nem pegar as armas. Agora todo mundo pegou as armas e eu fiquei sem arma. Eu peguei a linha de volta. É, eu ainda não peguei a minha não. É, eu morri lá embaixo. E fuzil. É, então. Peguei também. Eu peguei a R7 do cara e o fuzil. Vamos pegar esses viado aqui da frente? Quer dizer, a R7 é uma 12. Vamos pular lá? Vamos. Vamos. Bora. Caraca. Ah, eu tomei debaixo da prisão, mano. Ah, cara. Eu tomei. Eu tomei do outro lado. Eu já entrei tomando tiro. Os mesmo retardados. Os mesmo retardados. E eu caí errado, cara. Eu não consegui acertar a janela. Caraca. Porra, que zica. Porque eu entrei com detecção. Mil e vinte de dano só mata um. Eu entrei com detecção já. 369. Parou, hein. Moleque, você espirrou do lado do cara. Já? Vai jogo. O foda é eu ter mil de dano e...